A festa de Santo Antônio continua com a trezena até dia dezenove deste mês e nesta quinta será celebrado o dia do Santo com missas e a tradicional distribuição dos pães como divulga o padre Maurício Rovam Peixoto. A trezena que se estenderá até o dia dezenove, dia véspera do feriado de Corpus Christi. E o dia treze, que é o dia de Santo Antônio, vai cair no meio da trezena, mas estaremos celebrando com muito amor, uma em plena quarta-feira, às nove horas da manhã e às dezoito e trinta, as missas do dia do nosso padruê. Durante toda a trezena teremos missa à noite, com a presença de vários padres, também celebrando conosco. E a nossa quermesse muito animada, com muita dedicação e empenho dos festeiros e principalmente dos nossos colaboradores, que seria de uma festa paroquial, de uma quermesse sem a generosidade dos fiéis, sem a generosidade do povo, que diz sempre sim a um pedido nosso, um pedido dos festeiros, lembrando sempre que as palavras de Jesus, quem vos der um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem a sua recompensa. Quem vos recebe, a mim recebe. Só você que colabora, que colaborou, está ajudando nessa festa, das mais diversas formas, meu muito obrigado desde já, porque não haveria quermesse sem a doação, sem a generosidade do povo. E isso tudo se reverte em benefício dos próprios povos, que vai lá no ambiente familiar, fraterno, agradável, tranquilo, se divertir. Principalmente que tem fé e confiança na proteção de Santo Antônio. E padre, terá entrega também de pães de Santo Antônio? Sim, na missa do dia treze, que é o dia do nosso padroeiro, na missa das nove da manhã, estaremos dando a bênção dos pães e também na missa que vai começar às dezoito e trinta, no dia treze, né, com a profissão, durante a missa também daremos a bênção e faremos a distribuição dos pães para todos. No sentido desta partilha, onde ninguém, quando vem se encontrar com Jesus, volta para a casa de mãos vazias. Esse é o sentido da distribuição dos pães de Santo Antônio. No domingo, dia dezesseis, tem a Cavalaria Antoniana e almoço no Salão Paralquial.